Tô aqui com o Tiririca ao vivo, não é recorde, é o nosso programa Madu com Badu. Tiririca, manda um abraço pro Teló. Ah, Teló, menino lindo! Olha, o mestrado, pra você tá aqui, o mestrado, junto, junto, é muito Teló, pra você tá aqui, 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 o mestrado. A galera é baranhata, é baranhata, é o mestrado. Para que você não fique aí no mestrado, nos pés da sua mão e na maranja, vem pra cá, mestrado, porque aí você vai morrer, que o careca, chama o careca, chama o carão. Ah, mestrado, vem pra cá, menino lindo, é do que eu te amo, foi meu coração, e você é meu sócio, que é tudo, esse é meu tudo bem, você me dá o que me dá, mestrado. Valeu, fuiê!